Era do YouTube! Tudo bem com vocês? Estou trazendo aqui mais um vídeo, sério, já deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e bora! Vou ser direto, o máximo que eu quero gastar nesse vídeo é 4 minutos, 4 minutos, bora lá! Bom, fiquei um tempo sem gravar vídeo porque tava sem ter o que gravar e com o que gravar, entendeu? Aí tipo, tinha o que gravar fora e não tinha o que gravar em casa, que era quarentena, que tinha quarentena, que começou a pandemia. Aí tipo, eu gravava ou eu gravava em casa ou não gravava. Aí fiquei tipo, ah, vou gravar o quê? Vou criar uma série da pandemia, não sei o quê, pá, pá, lá, 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 pandemia. Mas o que eu vi falando, é que eu, eu vi não, o que eu venho pensando é que, tipo, eu já tô enjoado de falar tanto nem quarentena e, e vou fazer uma série que eu, que falo dela, aí eu, ah, já sei o que eu vou fazer, eee, eee, aí eu, vou criar uma série, e vou postar no meu canal essa série, que é, surpresa, que vou gravar. Aí, aí depois eu parei, fui repensado que eu ia fazer, e, tipo, eu não tinha o que fazer, tipo, ah, vou fazer agora, não. Vou recuperar espaço abaixo um pouquinho, pra coisar. Aí eu fiquei tipo, sem ter jeito pra gravar, mas, fica aí ligado no canal, se você não for inscrito, tinha se inscreve pra seguir lá. E, me segue no Instagram, que, que é onde eu posto, coisa sobre o, coisa, o canal, eu posto várias coisas lá. E, é isso, vai tá passando aí o meu Instagram, até, o aviso que eu me dá foi rápido. É isso, é nóis, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha pros seus amigos, e comenta, comenta aqui. Comenta aqui embaixo, que tipo de vídeo vocês querem que eu faça na quarentena. É nóis. Fui.